Você quer que sou agressivo ou deixe a sua burda ardeira Você quer que sou agressivo ou deixe a sua burda Você quer que sou agressivo ou deixe a sua burda ardeira Você quer que sou agressivo ou deixe a sua burda ardeira Você quer que sou agressivo ou deixe a sua burda ardeira E aí E aí E aí